O IBGE acaba de divulgar os números da nossa economia relativos ao primeiro trimestre de 2016, ou seja, relativos a janeiro, fevereiro e março deste ano. Infelizmente, não temos nada a comemorar. O Brasil continua empobrecendo. Nós caímos em termos de PIB, em termos de produto interno bruto, nós caímos em termos de consumo das famílias brasileiras, nós caímos em números reais de investimentos. Ou seja, as indústrias não estão investindo, não estão comprando, não estão produzindo mais, as famílias estão gastando menos e o Brasil está ficando mais pobre. Tudo isso como resultado de uma política econômica equivocada que se realizou e que se implementou no governo do PT e no governo da Presidente Dilma, que, graças a Deus, agora está afastado do poder e que oferece a nós as condições e as informações necessárias, esses números do PIB e do IBGE, para que o novo governo, o governo do Presidente Temer e de sua equipe econômica, possa dar passos positivos no sentido de recuperarmos e de melhorarmos essa performance, dando ao Brasil mais emprego, menos inflação e mais crescimento econômico.